O que é isso? Tem um cara aqui, mano. Oh, my God! Que porra! Que porra! Meu! Opa, grudou no banana. Epic Games, remova agora esta arma. Hoje é terça-feira. Dia de atualização. Aparentemente foi lançado a nova arma de Gosma. E também voltou aí a bolha de proteção, né? Mas... Ninguém liga. O desafio de hoje é muito simples. Primeiro passo, entrar na partida. Segundo passo, encontrar a arma de Gosma. Terceiro passo, vencer a partida. Vamos! O que é isso? Ah! Ah! Óbvio, né? Óbvio, né? Mais um. Mais um. Ah, não, velho. Ah, olha quem é que tá vindo ali. Não. Ah, não. Ai, tem um cara ali. Nossa! O Ruth, só um toleto na cara. Tomei dano. Tomei dano. Tomei dano. Tomei dano. Sai, canhão. Novas armas, nova armas. Não. Opa. Opa. Vamos lá buscar. Ah, não. Z2, 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 Z2. Não, 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 não. Tem escudinho, escudinho, escudinho. Não. Meu Deus. Opa, achei. Lançador de Gosma explosiva. Como é que é essa arma aqui? Vamos ver. Cê é louco. Não, não, não. Não. Olha esses caras que pousam perfeito. Eu vou matar esse cara. Eu vou pousar, pegar uma arma antes que ele e vou matar ele. Observe. Oh. Que isso, mano. Que isso, velho. Não. Foi. Foi tu também. Tem outro cara lá. Tem outro cara lá. E tem um corvo ali moscando. Moscou. Moscou na minha corvo. Opa. Tô achando que tem alguém naquele posto. Ai, tem um cara ali. Nossa. Que que foi isso? Esquece a emo. 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 A dancinha do robô ainda, mano. Essa dança é antiga. Quer morrer, Lobo? Quer morrer? Quer morrer ou não? F***, garoto. Ah, não morreu. Que isso? Tem um cara aqui, mano. Oh, meu Deus. Que porra. Que porra. Que porra. Opa, grudou no banana. Epic Games. Remova agora esta arma. Epic Games. Nossa, tá tendo uma guerra lá. Perfeito para a minha bomba de goza. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Adivinha que chegou? Tô chegando. Ai, meu Deus do céu. Sai, sai. Tá preparado pra bomba? É, porra. Não, 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 não. Não, não, não. Não, meu Deus. Ai, foi, foi. Ih, tem um cara aqui. Meu Deus. Que isso? É um jump? Certamente que sim. Então, veja isso aí. Tá bom. Vamos lá. Ah, não. Meu Deus. Olha isso. Não, não. Meu... Caiu. Caiu, caiu. Nossa, tomou. Tomou, o Goku tomou, o Goku tomou. Não, não, não. Errei o tiro. Tem um... Tem um cara de tiro. Que que é isso? Não, 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 baby. Ok, eu não sei por que eu pusei aqui, porque estou completamente sem loot. Será que se eu pular aqui, ele vai me jogar naquela direção ou vai me jogar pra aquela direção? Vamos ver. Não! Ok, o jogo me deu um spot. Eu vou ficar aqui até eliminar alguém. Ok, eu não aguento mais. Já ficou de noite aqui. Eu vou pular. Eu vou pular aqui no jump, ó. É... Voltando. Vou pular aqui no jump e vou ir pra treta agora. Não tem pra louco. Opa, vi uma cabeça. Vi uma cabeça ali, hein. Vi uma cabeça ali. Agora que eu me liguei aqui, que eu não tenho material, né. Eu não preciso de material. Eu só preciso de mira e inteligência. E aí, ó. Ih, ele dropou, ele dropou aqui. Ih, nossa, o cara dropou tudo que eu precisava. Ih, mataram alguém ali. É o Rick. Ih. Rick foi, Rick foi. Eu nem preciso olhar. Matei o Rick. Calma. Recarrega aqui. E foi. Nossa. Sim, ó. Tem um cara lá em cima. Ah, ele... Nossa, o cara tá miradaço em mim. O que fazer? Nossa, tira a mira. Ó, vou botar a cabecinha aqui. Ah. Ah. Nossa. Vou correr, vou correr, vou correr. É 2x1, é 2x1. Não dá. Acho que avistei alguém. Ih, tá rolando. Ali tá rolando. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Foi. Matei quem? Matei um animal. Fugiu. Fugiu, fugiu. Sai. Ali tá rolando. Ih, morreu alguém ali. Morreu alguém ali. Caiu o loot. Me... 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 Sabe que eu até queria duelar, mas... Bah, olha... Olha isso. Olha que preguiça. De construir, cara. Agora... Agora eu vou ter que duelar com esse cara. Opa. Hum... Errei o tiro. Como é que eu errei esse tiro? Não. Desculpa. Opa. 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 Opa.